É o DJ VL que tá no toque, tá? E aí, Gustavo Dion, E aí, Gustavo Dion, E aí, Gustavo Dion, E aí, Gustavo Dion DJM3Z, o mais brabo do Brasil Você está, em, em, alto Se for magrinho eu me amarro no pique que eu passo mal Pra aquele, pra aquele, pra aquele, pra aquele, pra aquele pique que eu passo mal E aí, Gustavo Dion, E aí E aí, Gustavo Dion, E aí Legendas PedroL Souza É o DJ VL que tá no toque, tá? E aí, Gustavo Dion, E aí, Gustavo Dion, E aí, Gustavo Dion, E aí, Gustavo Dion É o MIT, tá? O mais brabo do Brasil E aí, Gustavo Dion Que tá no toque, tá? E aí, Gustavo Dion Obrigado.